Era uma visita muito esperada, mas quem aguardava uma condenação expressa do Ruanda não a obteve. Em vez disso, o presidente francês Emmanuel Macron declarou na sua visita à República Democrática do Congo que este país não é um troféu de guerra e que a pilhagem a seu aberto deve acabar. Em causa estão os conflitos na província do Kivu Norte, junto à fronteira ruandesa, onde grupos armados como o Movimento Março 23 combatem o exército congolês. No entanto, Macron anunciou uma ponta aérea humanitária para aquela região e o comissário europeu para a gestão de crises declarou que a União Europeia está preparada para mobilizar todos os recursos que sejam precisos. Nas ruas de Kinshasa, a ausência de uma condenação direta do Ruanda motivou uma manifestação anti-Macron, acusado de querer balcanizar a República Democrática do Congo. Entre os condestatários havia quem empunhasse cartazes para o Putin, uma vez que, para os organizadores do protesto, a Rússia e também a China são aliados mais fiáveis do que a França. .